Em entrevista ao programa de Rádio a Voz do Brasil, o ministro das Relações Exteriores falou da importância da participação do Brasil na OCDE, que reúne países com as economias mais avançadas do mundo e em desenvolvimento. Na última terça-feira, o Conselho da Organização convidou o Brasil para iniciar o processo formal de ingresso na instituição. A entrada do Brasil na OCDE, ela representa um selo de qualidade, mas mais do que isso. Quer dizer, que nos ajudará a trazer investimentos estrangeiros, que ajuda a criar um ambiente de negócio muito mais favorável, aumentando a já grande segurança jurídica que o Brasil tem hoje, mas, sobretudo, atende, eu acho, hoje em dia, a reclamos da sociedade brasileira de maior transparência, de uma melhor governança pública, de formas muito efetivas de combate que o país não.